Pessoal, o vídeo acabou aqui, eu vou passar para o meu celular, vou ter que passar rápido. Olha só, aqui está a minha FDN, da forma que eu reconstruí com vocês. E antes de falar da própria indução dela, eu fiz uma indução muito simples aqui, que é típica para PA. Imagina que eu vou fazer a soma de 1 até K e eu quero provar que isso é menor do que 1 até K mais 1 ainda. O K seguinte. Isso aqui é para números naturais, obviamente, pessoal. Eu poderia terminar com somatório de um lado de 1 até K de I e com somatório de 1 até K de I do outro lado mais um termo que é positivo, que eu sei que K mais 1 é positivo e é o número seguinte após o K. Então, aqui eu teria um α que é menor do que um outro α, olha só, um α que é menor do que um outro α, mais um β, sabendo que esse β é positivo. Logo, isso me dá que β é maior do que zero, o que já é conhecido pelo meu problema, então está aprovado. Então, agora, o que eu vou fazer? Olha isso aqui com calma depois, revejam. Eu vou ter que passar rápido, senão vai acabar a bateria. O que eu fiz aqui? Eu fiz o seguinte. Peguei minha F2, que é F2 que vocês já conhecem, e de um lado eu falei o seguinte, olha, para K isso aqui tem que ser menor do que para K mais 1, que é o K seguinte. Olha só, apliquei K mais 1 no lugar do N, só isso. Esse problema até que ficou simples. Abri isso daqui, olha só como é que eu abri. Eu fiz o K, todo esse termo do lado de K repetido, e do lado de lá eu cortei esse K com esse K, e abri esse log. Quando eu abri o log, ficou um log da mesma base, dois logs da mesma base, um com K, e o outro com 1 mais 1 sobre K, que é a forma de decomposição que eu fiz desse log por somas aqui, que tem um somo interno. Aí quando eu tenho 3 vezes esse log de K, eu pude eliminar com 3 quintos desse outro log aqui também, com a mesma base, com o mesmo K. Obviamente, de um lado eu fiquei com 0, e do outro eu fiquei com esse 1 mais 3 quintos vezes esse log. E esse log, ele sempre vai ser maior que 0. Dá uma olhada. Ele é ou igual, né? Desculpa, ou igual a 0. Ele vai ser igual a 0 quando o K tender ao infinito. Quando o K tender ao infinito, sobra 1. Quando sobra 1 aqui, esse log dá exatamente 0. Tudo bem? Então vai dar 1 maior que 0. Então está provado. Basicamente isso. E se eu tentar substituir por qualquer outro valor de K, repara que vai dar 1 mais alguma coisa. 1 mais alguma coisa implica naturalmente que esse log vai ser maior ainda. Então vai ficar 1 mais alguém que é maior ainda. Obviamente isso será maior que 0 ainda, com maior certeza, digamos assim. E aqui está provado. Nesse caso em particular, a indução ficou simples, tá? Não teve que fazer nenhuma coisa muito louca, nada assim. Eu vou ter que acabar o vídeo. Está acabando aqui. Valeu, pessoal.